Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como instalar um Home Theater na sua TV da Philips Android através do cabo, esse cabo aqui ó, que é um cabo óptico digital. Então eu vou ensinar pra vocês a instalação e depois a configuração da TV e mostrando o funcionamento. Então vamos agora para a instalação do cabo no Home Theater. Então pessoal, eu já estou com a parte traseira aqui então do Home Theater e a entrada que você tem que localizar é essa entrada aqui ó, optical. E aqui embaixo está escrito digital, áudio in. Então pra funcionar tem que ser sempre in, porque você está mandando o áudio da TV para o seu Home Theater. Então tem que ser áudio in. O cabo aqui ele tem a posição correta pra poder conectar aqui tá? Então eu vou achar a posição dele aqui olhando né? E vou conectar aqui ó. Beleza, bem simples, já está conectado e agora vamos conectar a outra ponta atrás da TV. E aqui pessoal, na TV nós vamos ter que achar essa saída aqui ó, que é a saída digital. Nós vamos conectar então o cabo, achar a posição dele correta, que ele tem uma posição correta aqui pra poder conectar. E vamos conectar aqui. Beleza, já está conectado e agora vamos para as configurações na TV e no Home Theater. Então depois de ter feito toda a instalação do cabeamento no Home e na TV, agora nós vamos ter que ativar a função digital in no Home Theater. Às vezes o teu Home Theater pode ser de outro modelo e você vai conseguir ativar ele através do botão selecionar a opção digital in. Beleza, fez isso, no Home Theater já está configurado e depois nós vamos fazer a configuração na TV. Nesse caso vamos mostrar pra vocês aqui a configuração no Home Theater. Meu Home Theater está ligado no HDMI 1, então eu vou subir aqui e vou ir nas entradas HDMI da TV. Vou selecionar aqui a opção entradas e vou selecionar aqui o HDMI 1, que é onde está conectado. E beleza, ele entrou no menu agora do Home Theater. Agora com o controle do Home Theater eu vou selecionar aqui, fazer a configuração da entrada. Nesse caso esse Home Theater possui três entradas, ARC, que é HDMI, Auxiliar e o que nós queremos que é o Digital In. Então eu vou selecionar ele aqui, beleza, já está selecionado, então quer dizer que o meu Home Theater está configurado. Não preciso mais mexer em nada. Agora eu vou apertar a casinha do controle remoto, o botão Home e aqui pessoal nós vamos fazer uma configuração que eu vou colocar agora numa música e depois eu vou fazer algumas configurações adicionais e mostrar pra vocês aqui também. Então vamos entrar aqui no YouTube e o controle do volume nesse sistema digital, com cabo óptico digital, você tem que controlar através do volume do controle do Home Theater. O controle da TV não vai ter função nenhuma pra aumentar e diminuir o volume. E beleza, o pessoal já está tocando a música, tá? Aqui se eu for aumentar o volume pelo controle da TV, vai ficar os dois áudios, um atrapalhando o outro. Então eu recomendo que você deixe o volume da TV no zero e só aumente o volume do seu Home Theater, porque um vai dar atraso no áudio do outro. Então vamos aumentar aqui o volume somente do Home Theater. Beleza pessoal, eu aumentei até o volume 100, pra vocês poderem escutar o áudio, tá? Não teve distorção nenhuma, então o áudio está perfeito. Vou deixar agora numa altura considerável, pra poder agora mostrar as configurações adicionais que a TV proporciona. Agora aqui no controle da sua TV, da TV Philips, nós vamos clicar aqui nesse botão, que é o botão Menu. E ele vai entrar nesse menu aqui, você vai vir na opção Som. E aqui tem os modos de som, que você pode selecionar de acordo com o seu gosto. Aqui também, na parte de alto-falantes, você pode clicar em cima e deixar o alto-falante da TV desativado. Então quando você for mexer no controle, eu vou colocar pra poder mostrar pra vocês. Ó, quando você tentar aumentar o volume, ele vai dizer que os alto-falantes estão desativados no menu. Então se você quiser deixar ativada essa função, pode deixar ativado. Então eu vou deixar aqui alto-falante da TV, como ele está no mudo, não está atrapalhando. Temos aqui também a parte de saída digital, que você pode selecionar. Você pode deixar na opção Automático, na opção Ignorar, na opção PCM, que daí ele vai sair do Dolby Digital e vai ficar o som estéreo. E ó, agora ficou o som estéreo. Como vocês podem escutar, mudou o áudio. Eu vou aumentar um pouquinho o volume. E agora eu vou mudar aqui para Dolby Digital Plus. E tem também o Dolby Digital, que daí ele não muda nada na configuração. Porque ele já está configurado no Dolby Digital. Aí aqui tem o atraso da saída digital, se você quiser configurar. Modo DTS, modo noturno. E o processamento do Dolby Áudio Digital. Que daí você tem algumas configurações, que aqui não dá para selecionar. Mas se você vir aqui no modo de som e colocar aqui no modo usuário, você consegue ter agora o acesso ao processamento de áudio Dolby. E daí aqui tem o aprimoramento, que você pode estar mudando. Virtualizador Surround e Dolby Atmos. Aqui quando eu ativo e desativo, ele não dá diferença alguma, tá? Que esse Dolby Atmos é de acordo com o seu equipamento. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho